Direto da redação Mas eu vou conversar sobre essa questão da política de preço da Petrobras com quem entende, com quem é da Petrobras com o dirigente do Sindipetro, NF, Zé Maria Rangel, petroleiro que já foi conselheiro, já foi do Conselho de Administração da Petrobras e está comigo ao vivo agora aqui, virtualmente nos estúdios ViuDigital Zé Maria, bom dia, prazer falar com você Bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes aí do estúdio Viu e é muito bom de falar sobre esse tema eu estava aqui ouvindo atentamente as reportagens e é impressionante como que as pessoas jogam principalmente o governo federal, que é o acionista, ainda é o acionista majoritário da Petrobras eles tentam jogar uma cortina de fumaça sobre o real culpado sobre esses preços abusivos que são cobrados nos nossos combustíveis hoje que eu não tenho dúvida em afirmar que é o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro Zé Maria, o que se fala é o seguinte, que o ICMS tem influência direta ou seria um dos grandes responsáveis, seria um dos grandes vilões por essa política de preço da Petrobras e os municípios, os estados estariam aí impondo uma líquida de ICMS que impactaria diretamente no preço dos combustíveis eu quero saber até que ponto o ICMS tem um peso suficiente para elevar o valor dos combustíveis no Brasil isso aí faz parte dessa cortina de fumaça ou é fato? Roberto, veja você que o ICMS nos estados é bom a gente reafirmar aqui é ele que paga o salário dos professores, do pessoal da saúde, da segurança pública e eles sempre tiveram o mesmo percentual então, querer jogar a culpa no ICMS agora é no mínimo ser desonesto porque o ICMS aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se eu não me engano ele é na ordem de 17% a 18% o preço dos combustíveis, se eu não estou enganado ele sempre foi esse percentual e no entanto, a gasolina custava entre 2003 e 2014 a gasolina custou no máximo, no máximo R$ 3,50 e com o barril do petróleo a R$ 140 então, o divisor de águas para esse preço abusivo dos combustíveis é a implantação do preço de paridade de importação é isso que nós temos eu fico vendo, Roberto os nossos parlamentares, de todos os partidos vamos criar um fundo, vamos criar um colchão, vamos criar um sei o que a política de preço de paridade de importação ela não foi criada por nenhuma lei ela foi criada pela diretoria da Petrobras em outubro de 2016 então, quem tem autonomia, autoridade eu posso falar porque eu já fui conselheiro de administração de precificar os combustíveis é a diretoria da Petrobras obviamente, o conselho de administração que é a instância maior da nossa companhia ela vai, o conselho vai aprovar ou não então, essa decisão está no âmbito interno da Petrobras o que que acontece? o PPI, ele foi criado para poder facilitar a venda das nossas refinarias para atrair os investidores que quisessem comprar o nosso parque de refino dando para eles isso que está acontecendo agora lucros exorbitantes a garantia que eles iam ter lucros exorbitantes e dane-se a população então, tudo isso que está sendo falado vamos criar a CPI da Petrobras o presidente Bolsonaro ele troca o presidente da Petrobras a hora que ele quiser ele é um acionista majoritário e ele não pode mudar uma política de preço dos combustíveis ele quer abrir uma CPI da Petrobras ele tem que vir a público dizer, olha, eu estou de braços dados com o mercado financeiro eu estou de braços dados com os importadores de derivados no país que até então até a criação dessa política quem importava derivados no nosso país para abastecer o mercado interno era a Petrobras isso foi tirado da mão da Petrobras e colocado na mão dos importadores que hoje já saltam para mais de 600 importadores então, tudo que está sendo falado tudo que está sendo dito é só para jogar a cortina de fumaça eu estava acabando de ver uma reportagem agora aqui na televisão pessoas se queimando que não tem lugar de cozinha para cozinhar o cara faz aquela cumbuquinha com álcool e aí se queima e lamentavelmente o governo federal ele não enxerga isso ou se enxerga ele faz de conta que não está acontecendo nada só para as pessoas também terem uma noção quer dizer, nós estamos falando quando você me pergunta do ICMS o ICMS ele é um percentual que incide em alguma base o preço o preço da gasolina da gasolina desde o início do PPI até hoje ele subiu nas refinarias 157% para uma inflação do mesmo período de 35% só no governo só no governo Bolsonaro só no governo Bolsonaro a gasolina variou em 155% para uma inflação de 25% percebe? então assim não tem não tem como eles continuarem dizendo o governo federal que eles não tem culpa disso a culpa é do governo federal sim que está utilizando a Petrobras como um instrumento de dar lucros exorbitantes para os acionistas privados certo? para os importadores esquecendo a população visto que nos mesmos períodos que eu falei com você do PPI para cá o salário mínimo subiu 37% e você teve um aumento no preço da gasolina de 157% do diesel 181% e do gás de cozinha 324% então é de fato é assustador o que a gente está vivendo hoje no país eu estou conversando com José Maria Rangel para você que está no rádio você que está no noroeste do estado você que está na Baixada Litorânea Rei das Ostras Macaé você também que está em Búzios toda a região dos lagos José Maria Rangel que é dirigente do CIDPET é petroleiro ex-conselheiro de administração da Petrobras nós estamos conversando aqui sobre essa política de reajuste de combustíveis novo reajuste começou a vigorar desde o último sábado para o óleo diesel e também para a gasolina José Maria há um indicativo de que ou pelo menos uma ameaça de que caminhoneiros eles podem promover uma paralisação em protesto contra essa alta do óleo diesel mas é interessante observar que essa categoria como outras eles ainda digamos que eles consomem eles estão digerindo o discurso do governo a responsabilidade até aqui ela não é diretamente jogada sobre o governo Bolsonaro nessa questão do preço dos combustíveis quando o governo ele tem gerência sobre a Petrobras ele é o acionista majoritário da Petrobras mas você não acha que as categorias elas ainda estão demorando para encontrar o verdadeiro responsável para identificar as digitais do governo nessa política de reajuste da Petrobras Roberto assim eu acho muito difícil que os caminhoneiros eles façam algum movimento porque eles a categoria deles infelizmente é uma categoria que é extremamente ligada ao presidente da república então você veja ontem à noite estava participando de um debate exatamente com alguns caminhoneiros autônomos e eles estão passando por uma situação bastante complicada porque tem o aumento do frete aumento da mecânica o aumento do frete o preço dos combustíveis a margem de lucro deles diminui consideravelmente e vamos lembrar que em outros momentos com o preço do diesel muito mais barato do que está hoje eles fizeram uma paralisação e que nós já naquela época dizíamos que era um lockdown que era um movimento capitaneado pelos grandes donos de transportadoras no país para aumentar o preço do frete certo porque nada justifica o que está acontecendo hoje no Brasil e os caminhoneiros ainda não terem tomado uma posição é porque eles são alinhados ao governo federal certo então e você falava pouco e com muita propriedade isso tem um impacto monstruoso na vida do trabalhador porque o nosso o alimento que chega na nossa mesa ele na sua esmagadora maioria é feita por transporte rodoviário então o aumento do combustível ele também aumenta o preço do alimento e que aumenta a inflação é menos comida na mesa do povo corrói o trabalho o salário do trabalhador então eu assim não acredito que os caminhoneiros eles venham fazer nenhum movimento visto que não é o não é o fato de não 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 acreditar né ainda que o que a culpa é não é do Bolsonaro porque eles são uma categoria que eles são estão assim alinhados com o governo federal e não acredito mesmo não que eles vão fazer movimento nenhum não olha eu tenho informação aqui pela rede social aqui a pessoa me alerta aqui dizendo o seguinte já há também uma um movimento no sentido de empresas de ônibus na cidade de Campos paralisar as atividades em função do aumento do custo custo do insumo e o custo do óleo diesel o impacto que isso tem sobre o setor tendo em vista que o setor está sem reajuste há uma desorganização sobre a política de preços no setor e há uma envia o ambiente na cidade de Campos ele é inviável para qualquer reajuste de passagem tendo em vista que as categorias estão com salários esmagados servidores da prefeitura de Campos estão há oito anos sem reajuste e reposição está entrando no oitavo ano e reposição inflacionária estão em greve Macaé por exemplo a passagem é subsidiada um real mas servidores tiveram apenas 5% de reajuste que não repõe perdas inflacionárias então o ambiente diante de tudo isso é muito ruim para o consumidor é muito ruim para trabalhadores para categorias profissionais de uma forma geral não é o José Maria sim é muito ruim porque não é mais quando você vai falar a gente que eu que moro em Campos o transporte público em Campos é um caos é um caos eu acho eu penso que não não seria o momento obviamente que a gente sabe que as categorias as empresas estão tendo estão tendo a sua margem de lucro reduzida fruto desses aumentos agora eu queria voltar um pouco lá na questão dessa paridade de preço de importação para dizer o seguinte aonde que essa política ela cabe Roberto essa política cabe em países que não tem produção de petróleo que não tem parque de refino aí cabe você pega por exemplo vamos lá o Japão o Japão não produz petróleo então lá você tem duas alternativas ou o governo vai subsidiar o preço dos combustíveis ou ele vai atrelar o preço dos combustíveis a paridade de importação aqui no Brasil essa política não cabe porque nós produzimos nós temos uma produção nós somos praticamente autossuficientes na produção de petróleo nós refinamos praticamente todo o combustível que a gente precisa o Brasil refina hoje algo em torno de 80 85% do combustível necessário para que o país se mova então não tem sentido não tem sentido que o governo federal continue a insistir nessa política de atrelar o preço dos derivados ao dólar não faz sentido algum e o presidente Bolsonaro volto a dizer ele como o mandatário máximo da nação ele como o acionista majoritário porque é ele quem indica o ministro das minas e energia é ele quem indica o presidente da Petrobras é ele quem indica seis dos onze representantes do conselho de administração nenhum diretor da Petrobras é nomeado sem um aval dele então a responsabilidade é dele ele não ele não não tem como ele continuar fugindo dessa responsabilidade e querer ficar jogando tudo para a torcida que é isso que ele está fazendo no momento que ele fala quero fazer uma CPI da Petrobras aí o congresso vai lá não vamos criar uma lei para criar um fundo olha vai continuar o mesmo problema nós estamos nós estamos assistindo Roberto hoje no país o maior programa de transferência de renda ao contrário que esse país já assistiu que é a população mais humilde pagando um botijão de gás a 150 uma gasolina a 8 um diesel a 6 enchendo o bolso dos acionistas que receberam só do lucro do ano passado foram distribuídos 101 bilhões de reais de lucro para os acionistas da Petrobras no ano passado e a gente tem que buscar assim desatrelar a gente fala muito Petrobras 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 mas isso tudo é fruto de um governo de uma política de governo que está sendo colocada nós tínhamos e aí quero também fazer essa consideração que é importante nós tínhamos duas empresas que eram do governo eram subsidiárias da Petrobras e que regulavam o mercado o mercado interno no preço dos combustíveis na ponta dos derivados gasolina diesel nós tínhamos a BR distribuidora que o governo federal vendeu na ponta do gás de cozinha nós tínhamos a líquido e gás que o governo federal também vendeu então hoje não existe um instrumento do governo para poder regular esse mercado que é tão especulativo mais uma prova que o que está acontecendo é culpa do governo federal meu caro Zé Maria Rangel dirigente de Petro petroleiro ex-conselheiro ex-membro do conselho de administração da Petrobras eu quero agradecer aqui a sua participação no programa direto da redação nessa manhã de segunda-feira muito obrigado Zé Maria obrigado Roberto obrigado a todos que nos assistem e vamos continuar juntos aí denunciando todas essas essas mazelas e que estão em tempo prejudicado tanto a nossa população obrigado pelo espaço parabéns pelo programa muito obrigado Zé Maria Rangel esse esclarecimento aí essa questão envolvendo o reajuste no preço dos combustíveis é bom pontuar essas questões porque as informações elas são dispresas e diversas porque se busca culpados já tem o governo já aponta três, quatro, cinco culpados está fazendo CPI para não encontrar culpado nenhum quando na verdade o problema está localizado é a PPI é a paridade de preço de importação que ficam é a paridade de preço e de preço de preço Legenda Adriana Zanotto